Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje tem uma notícia Ódios Famintos 4 foi confirmado E não só confirmado, como parece que ele tem sido feito secretamente nos últimos meses Então o filme tá basicamente quase pronto e já vai ser lançado no final de 2021 Realmente é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa Até porque depois do fiasco que foi o terceiro filme Eu imaginava que ia demorar muito pra investirem no quarto filme Mas ok, ele tá aí e vamos torcer pra ele ser igual ao primeiro e ao segundo filme E muito diferente do terceiro Então o que se sabe sobre esse quarto filme? Ao que parece ele vai ser uma espécie de reboot Vai ser uma história nova, ignorando os eventos do terceiro filme E trazendo novos personagens, né? Com um contexto diferente do que a gente viu no filme anterior A trama irá girar em torno de um festival de horror em Louisiana Festival esse que atrai centenas de nerds e fãs do gênero de todas as partes do mundo Entre eles estão Chase e sua namorada Lane Que foi forçada a embarcar nessa aventura Enquanto o festival se aproxima Lane começa a ter premonições inexplicáveis E visões perturbadoras associadas à criatura Creep Que se tornou uma lenda urbana local Logo, Lane começa a acreditar que algo sobrenatural foi invocado E que ela está no centro disso tudo Essa é a sinopse inicial do quarto filme Que é intitulado como Olhos Famintos Renascimento Ou Jeff Scraps Reborn Que também significa renascimento no inglês Vitor Salva Que foi o diretor da trilogia original e criador do Creeper Não tem mais nada a ver com a franquia E pelo que parece Esse quarto filme vai ser a primeira parte de uma nova trilogia Ou seja, se tudo der certo com esse filme Mas dois filmes dos Olhos Famintos vão ser lançados futuramente Então pessoal, essa foi uma novidade de tanto, né? Eu particularmente não estava esperando isso tão repentino Mas beleza Já que vai ser lançado Vamos torcer para ser algo muito bom Que lembre o primeiro e segundo filme Com a mudança de diretor Espero mesmo que seja algo que faça jus da franquia E vocês? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que essa sinopse é boa? Ou vocês acham que eles deviam investir nos filmes anteriores? Trazendo alguns personagens dos filmes anteriores? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário Tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal Tchau